e Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal sou o pesquisador Marcos Lopes no dia de hoje vou estar falando com vocês sobre a questão de calúnias que se levantam contra os reformadores Martinho Lutero e João Calvino senhoras e senhoras por mais incrível que pareça toda a seita ela tem uma um certo respeito pelos seus líderes mas isto não é o que acontece com os evangélicos né? Infelizmente os evangélicos eh por estarmos na era da tecnologia né? Eles acreditam em tudo que eles veem na internet todo o site apologético toda notícia todo vídeo né? Que existe hoje pela internet as pessoas absorvem mas não vão averiguar se de fato as fontes as fontes são fontes primárias né? Ou se são fontes secundárias ou terciárias muitas dessas pessoas que lutam contra a a os reformadores infelizmente vem de linha evangélica mais incrível que pareça né? Isso não acontecia aí a a a mais de duas décadas atrás entretanto agora devido eh estar tendo um maior uma maior influência a teologia reformada muitos lutam contra a fé reformada e para atacar a fé reformada essas pessoas elas atacam os reformadores ou seja atacando os reformadores eh você desacredita toda edifício teológico que eles fizeram é uma maneira de um ataque ad homens para que possa desacreditar a teologia mas eh graças a Deus existe documentos né? De primeira ordem de primeira grandeza né? Que mostram que muitas muitas dessas dessas afirmações principalmente de teólogos arminianos são falaciosas e mesmo que algumas procedem não há problema nisso porque isso não desacredita né? As doutrinas apostólicas entendeu? Mesmo que eh tivéssemos encontrado variados erros né? E nos reformadores isso não desacreditaria a teologia bíblica a teologia também reformada porque logicamente que que aonde os os reformadores acertaram a teologia reformada ela segue até hoje o seu caminho tá? Eh agora onde eles erraram logicamente que os seus ensinos foram abandonados por algumas igrejas eh reformados mas infelizmente muito do que é dito é calúnia difamação são inverdades que se são são feitas eh aos reformadores eu gostaria de deixar um exemplo pra vocês eh de um historiador pentecostal das Assembleia de Deus que fez um trabalho eh um trabalho eh esplêndido no que tange a história da das Assembleia de Deus né? Não estou desmerecendo o senhor Emílio Conde no que ele fez de bem para a igreja cristã no Brasil né? As suas literaturas entretanto né? Ah o senhor Emílio Conde quando foi falar dos reformadores foi muito infeliz né? Ele é um historiador das Assembleia de Deus falecido já ele afirma de uma maneira caluniosa que os reformadores Lutero e Calvino desprezavam a evangelização dos pecadores. Vamos ver onde está escrito isso? Você pode encontrar no livro História das Assembleia de Deus no Brasil página treze. Vamos ver o que está escrito? Me acompanhe. Martinho Lutero afirmava que como a vida de Cristo estava próxima nada mais se poderia fazer em prol daqueles que até aquela data ainda não haviam sido alcançados pelo evangelho. Por seu turno, João Calvino, envenenado pela doutrina da predestinação, defendia já estarem seguros os que haviam sido predestinados a vida eterna. Quer fossem evangelizados, quer não, a salvação desses já estava garantida. Quanto aos outros, porque perdem tempo falando-lhes de Jesus. infelizmente, observamos estes mesmos entreves atrapalharem a obra de Deus ainda hoje. Palavras de Emílio Conde. É chegado o momento, todavia, de nos desvencilharmos de tais empecilhos e cumprir incondicionalmente os itens da grande comissão. Palavras do senhor Emílio Conde, no livro História da Assembleia de Deus no Brasil, página treze. Bem, é extremamente gritante esta calúnia contra os reformadores. Lutero, em sua obra da liberdade cristã, página quarenta e três, ele recomenda o seguinte, preguem-se os mandamentos para intimidar os pecadores e manifestar-lhes seus pecados, de modo que se arrependam e se convertam. Sem contar que Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, né? Que maior obra de evangelização poderia levar a Bíblia nas mãos do próprio povo que ele estava inserido. Sobre Calvino, por sua vez, no seu comentário de Isaías, capítulo doze, versículo cinco, veja o que John Calvino declara. É nosso dever proclamar a bondade de Deus a cada nação. É nosso dever proclamar a bondade de Deus a cada nação. Comentário em inglês, volume um, página quatrocentos e três de John Calvino. Bem, além do que Calvino eh tinha, mantinha uma uma grande eh academia de alunos em Genebra eh praticamente foram formados ali mais de oitocentos pastores que foram espalhados pela Europa e pelo mundo para difundir o evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Inclusive, Calvino mandou para o Brasil no ano de mil quinhentos e cinquenta e sete o pastor John Boles, né? Onde ele foi enforcado por Anchieta. Então, esta é uma calúnia, mais uma calúnia, dentre as várias que existem contra os reformadores protestantes que deixaram um imenso legado para a igreja cristã mundial. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa realmente eh conhecer fontes primárias e se guardar de grandes mentiras que existem em nossa época contemporânea. Deus abençoe, fique na paz, deixe seus comentários e se quiser se escrever, seja bem-vindo.